A Avenida Boa Esperança, Zona Norte de Teresina Um perigo está à vista Uma pista sem acostamento e além disso muito estreita Muitos acidentes acontecem por aqui, sem fã duvidas A nossa presença aqui na Boa Esperança, um flagrante Essa senhora cuida da cruz Esse fato não envolve acidente, foi um fato diferente Mas ela confirma que aqui quem trafega, quem tem que transitar por aqui Está sempre em perigo com a velocidade dos carros A falta de acostamento, a falta de sinalização Não acontecem muitos acidentes por aqui, não é senhora? Acontece muitos acidentes, tem rapaz aí que cai dentro do mato mesmo Negócio de moto, carro, que é muito estreito aqui, muito estreito mesmo Essa questão aqui do trânsito, questão da violência urbana Além do trânsito também tem essa questão da violência As pessoas acabam matando as outras E aqui na Zona Norte de Teresina Nós estamos mostrando para vocês Essa situação, olha aí, olha o flagrante Um caminhão vem tomando a pista A criança passando ali na bicicleta, não é isso? Perigo realmente muito grande Olha, esse ciclista bem aqui Ele está aí, está ocupando uma via da pista Então, não sobra passagem para os veículos Os veículos tem que dividir os espaços Aliás, as pessoas dividem aqui os espaços da avenida com os veículos E criança também, olha Na bicicleta, correndo risco de ser atropelada Olha, o motorista deu agora uma sinalização aí De que, para que as pessoas possam então se prevenir Para evitar acidentes aqui na avenida Boa Esperança Na Zona Norte de Teresina O Centro de Convenções Atlantic City Possui o maior e mais moderno espaço Para a realização de diversos tipos de eventos Temos capela para casamento e batizado Contamos com 11 espaços climatizados e semiclimatizados Com capacidade de 300 a 18 mil pessoas Faça aqui a sua confraternização de final de ano Centro de Convenções Atlantic City Referência no Norte e Norte